ержBen Beer idade cm peoples par com essa porra ae mermão eu não sou nem um babaca não fala galera aqui é mas também é um vídeo pra vocês seq old mas eu falei ai ai essa visita lá chata essa visita aqui é insuportável meu deus meu deus, essa visita aqui é suportável, vocês sabem qual é essa visita lá, suportável uma mulher aqui chamando aqui em casa, era direto, direto chamando minha mãe direto, direto mesmo, sabe o que é direto, direto, parece que não tinha nada pra fazer em casa, só vim aqui só pra chamar minha mãe esse desenho é uma resenha, eu amo esse desenho Dona Júlia, oh Dona Júlia vou na hora, vou na hora, eu não estou na hora Dona Júlia, tá achando Dona Júlia Que é, que é Oi Dona Raimunda, tudo bom com a senhora ela só vai voltar mais tarde Então volta mais tarde, diga pra ela Tá certo Dona Raimunda Velha da festa E também tem aquelas visitas lá que é folgada, né Essas visitas lá que, folgada Que entra na sua casa sem rum, parece que a casa da mãe Joana Entra, só entra Eu não vou lá não, não vou nada Oxe Porra, ele entrou, cara Ele entrou, porra E minha mãe me ensinou a não mentir pra ela Agora pros outros, meu irmão, pode mentir Pode dizer que não está em casa Se eu pegar você na mentira, eu pego você na porrada Pega esse cabo de vacuna e filha Pra não mentir pra ela Mas pros outros, quando chegar Eu queria falar com a sua mãe De modo que está tendo água aqui no lote Precisando da assinatura dela É, modo daquela doença lá É, ex-egípcia, ex-egípcia Fala baixo, pô Minha mãe está dormindo Se ela acordar Ela me pega na porrada Testada de óbito Uma mãe igual a minha, pô Beleza, beleza Machado volta aí Machado volta, beleza Eu percebi Que quando a pessoa está muito ocupada mesmo Fazendo alguma coisa Aparece alguém na sua porta Falando, falando E falando E ela percebe Que você quer entrar E ainda ela continua falando, velho Tira esses papagaios daqui Pelo amor de Deus Mas se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve Que fortalece aí o canal Um abraço, um abraço pra vocês Tchau